Realmente a primavera está aqui na Giga e você vem aproveitar para deixar esse colorido maravilhoso no seu ambiente, a Giga oferece para você preço bom. Então vem buscar as flores, as plantas artificiais para dar um ar diferente na sua decoração. Aqui você vai encontrar várias opções, tem as tulipas, roseiras, crisântemos, chuva de ouro, tem copo de leite, tem gébera, tem lírio de cetim, enfim, várias opções para deixar colorido o seu ambiente, o seu escritório, o seu apartamento, aonde você estiver. E o melhor de tudo é que você ainda pode dividir em até seis vezes no cartão. Venha e deixe a primavera na sua casa, aonde você estiver. São quatro lojas para atender você muito bem. Em Presidente Prudente, na José Fos 429, em Aracatuba, na Anitta Garibaldi 44 e duas lojas no centro da cidade de São José do Rio Preto. Tem lá na Voluntário de São Paulo e também na Bernardino de Campos. Vem na Giga, a primavera, a facilidade, a economia estão ao seu lado. E aqui você vai encontrar tudo para deixar a sua casa, olha só, que maravilha, super colorida. Vem na Giga.